Bom dia, Viviane. Bom dia. Seja bem-vinda. Primeiro programa nosso gravado em janeiro, né? Isso. Bom, e agora a gente já vai começar o ano pensando em saciar a vontade de doce, mas com doce... Saudável. Saudável. Que a receita de hoje é um brigadeiro. Isso, um brigadeiro low carb. Pra quem tá de dieta, quem já começou o ano de dieta. E depois vai vir na atividade física uma preparação pra você pensar em correr. Porque eu acho muito legal isso e nós temos que ter sempre essa esperança. Então todo mundo se programa pra que depois do ano novo você vai começar uma dieta, você vai começar uma atividade física. É ou não é? Isso. Aí nada como um docinho que você pode comer sem culpa. Então vamos lá. Pra esse brigadeiro, quais são os ingredientes? Ó, eu peguei uma margarina light, sem lactose, tá? O cacau em pó 100%. Eu peguei um açúcar demerara, tá? E leite de coco. Primeiro nós colocamos a margarina, tá? Aqui foram utilizadas três colheres de soco. Só com a manteiga eu já vou ligar o fogo. Isso. E vai deixar derreter um pouquinho, tá? Porque tem que derreter pra gente poder colocar os outros ingredientes. E agora nós colocamos o cacau. Aqui eu coloquei duas colheres de sopa bem cheia. E ele vai dar a consistência do brigadeiro? Sim, vai dar. Pode ficar tranquila que vai dar, tá? Aí mexe, tá? Pra ter a mistura. Ó, e já tá no formatinho de brigadeiro, hein? Isso. Colocamos o leite de coco. Coloca um pouco de açúcar. Uma colher de sopa rasa, tá bom? Olha como já desprendeu bem isso, tá? Bem, né? Ó. Olha. Ó, aí tá pronto. Bom, então a gente não vai fazer as bolinhas, você de casa, se você quiser fazer bolinha, tá? Mas bolinha é mais coisa pra criança, né? A gente vai na tacinha mesmo. Nós vamos na tacinha. Uau. Uma porção zelerosa, hein? Aqui nós teríamos dois brigadeiros, mais ou menos? Isso, médio. Dois brigadeiros médios. E dá pra arriscar falar em questão de calorias? Umas 40 calorias. Olha, pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Meu Deus, se você ligou a TV agora, uma receitinha de brigadeiro low carb, super saudável, acesse o site do SBT Interior, tá aí no seu vídeo, lá você encontra todas as nossas receitas. Vamos provar. Uma delícia, que realmente dá pra saciar a vontade de comer um doce, principalmente quem tem vontade de comer chocolate, né?